Estamos de volta com o Brasil da Gerais falando hoje sobre cuidados com a pele no verão. Sol rachando, piscinas, cachoeiras e praias bombando. Mas quando o assunto é proteção solar, todo cuidado é pouco e principalmente com as crianças. Na Austrália, todo mundo deve ter visto aí na mídia, um bebê teve queimaduras graves, mesmo com protetor solar. Vamos ver agora então, gente, uma reportagem do Jornal Minas com dicas especiais para proteger a meninada do sol. O Caio acabou de fazer dois aninhos e adota a piscina. Mas antes de ir pro sol, além do protetor, ele usa boné e óculos escuros. A mãe faz tudo para protegê-lo. Após seis meses, eu comecei a usar os protetores mais físicos, aquelas roupas com fator de proteção, um chapéuzinho. Protetor solar, ele sempre fica na sombra com o guarda-sol, não deixa ele muito exposto, não. Ela lembra que quando o caio era bebê, encontrar o protetor solar adequado é um desafio. Quando eu fui comprar, eu tive dificuldade, eu tive que ler rótulo por rótulo, aquelas letrinhas bem miúdas. Eu tive que perguntar para o vendedor se pode, porque mesmo escritores, tem uns que são kids a partir de dois anos e tem uns que são kids a partir de seis meses. Então, você tem que procurar algumas de comprar. Os danos que o sol causa à pele não são segredos para ninguém. O uso do protetor solar deve ser um hábito. E para exposições mais longas, os dermatologistas aconselham os filtros de no mínimo fator 30. E no caso dos bebês, a proteção é ainda mais importante. A pele é mais simples, o sistema imunológico da pele da criança ainda não está formado. Então, essa pele demanda alguns cuidados específicos. Os riscos são inúmeros, né? Queimaduras de pele, e essas queimaduras podem se tornar graves com indicação de internação, desidratação, insolação. A postagem de uma mãe australiana na última semana chamou a atenção para a gravidade do assunto. Ela usou um protetor infantil no filho de três meses. Antes mesmo de sair de casa, o bebê teve queimaduras de segundo grau na pele e precisou ser internado. O uso do filtro solar só pode ser feito a partir dos seis meses de idade. Mas mesmo assim, os bebês não devem ficar diretamente expostos ao sol. E eles precisam de reforço na proteção. Hoje existem outras formas de proteção, né? O que se chama de proteção mecânica. Que são essas malhas de proteção ultravioleta, que são os calzinhos, luvas, blusas, com o poder de proteger os mais importantes do sol. A partir de dois anos, a criança já pode usar os protetores para adulto, de preferência aqueles em creme. E é importante lembrar que o produto deve ser aplicado 30 minutos antes da exposição e tem que ser reaplicado. Tem que ser aplicado em quantidade adequada e tem que ser reaplicado a cada duas horas, ou após sudoreza intensa, ou após imersão em água. E a gente viu aí o Lucas, que está aqui com a gente hoje. E daqui a pouco vai complementar um pouco mais aí sobre esse cuidado com as crianças. Mas antes eu queria saber da Mônica, o que você acredita que aconteceu nessa história do bebê lá da Austrália? Pode acontecer uma reação dessa sem nem chegar no sol? Assim, a mãe passou, parece que passou o protetor na criança e com alguns minutos a pele já ficou daquele jeito. Pode ter tido uma reação alérgica ao protetor. Mas que dá essa aparência de queimadura mesmo. Dá essa aparência de queimadura. Porque é uma reação muito rápida, né, que foi. Então, é uma reação alérgica de reação imediata, que a gente chama, que é comum. Não é comum com o protetor solar, é uma reação alérgica. Agora, porque queimar ele não queimou, né? Porque ele não foi no sol nem estava em local específico de sol, né? Ele estava dentro de casa, né? Foi, parece que foi dentro de casa. Parece que foi após alguns minutos de exposição. Não direto ao sol, mas alguns minutos na rua. Na verdade, eu acho que a história está um pouco mal contada, porque, antes de tudo, uma criança de 3 meses de idade não deve usar o protetor solar. É, é a partir de 6 meses. É a partir de 6 meses. E são protetores específicos. É até difícil ele ter uma reação, até alérgica é difícil. Porque para ter uma reação alérgica, você tem que ter um contato inicial e ter um segundo contato. Então, mas... A pele da criança, ela é muito fininha, né? Isso que eu queria que você complementasse aqui para a gente. Além, né, dessa questão do protetor solar específico para a idade, né, do boné, da camiseta, que cuidados que os pais, né, quem tem filhos ou quem sai acompanhado de criança deve ter, assim, num dia de sol específico? Bom, a primeira coisa que me vem à cabeça é para alertar que o cuidado com a pele deve começar ao nascimento. Esse cuidado do nascimento aos 6 meses, basicamente, não expor a criança ao sol diretamente. A partir daí, existem protetores solares específicos para cada faixa etária. Dos 6 meses aos 2 anos, a gente chama de protetores solares físicos. Não tem substâncias químicas, então são protetores mais inocuos nesse sentido, com potencial de causar alergia menor. A partir dos 2 anos, a gente já consegue usar protetor solar normal, uma combinação entre os protetores físicos e químicos. Mais importante que isso, em qualquer faixa etária, evitar a exposição ao sol naquele período crítico de 10 às 16, que é um horário que tem um índice de radiação ultravioleta elevadíssimo. E, além disso, nessa época do ano que a gente entra na piscina, mar... Tem que reaplicar, né? Reaplicar após a imersão. O que é muito útil para a criança, que às vezes é difícil controlar, passar protetor toda hora, são essas malhas de proteção UV, que garantem uma proteção prolongada enquanto a criança estiver usando aquela... E quem é mãe, pai, sabe a dificuldade que é para tirar um filho da água, no clube, ou mesmo na praia. E eles querem ficar na água o tempo todo. Então é difícil mesmo de regular, né? É. E como que aplica nove vezes um protetor solar numa criança? Difícil. Eu mesma passei por uma experiência dessa agora no comecinho do ano, passei protetor solar na minha filha de dois anos, assim, dos pés à cabeça, e ela queimou o couro cabeludo, porque eu não quis ficar de chapéu. Resultado, teve febre à noite, dois dias, ficou pedindo água, 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 e mesmo eu tomando todos os cuidados, né? Então a gente tem que estar sempre pensando, assim, né? Se desdobrando com eles. É, transformar isso também numa brincadeira deles, né? Agora vamos brincar de sombra. Agora vamos brincar disso aqui na sombra. É uma técnica que eu usava muito com as filhas, com a neta. Essa história de levar brinquedos para a praia, brinquedos para o clube. Então vamos brincar agora na sombra. Ih, a mãe está ficando toda roxa de sol. Corre para a sombra. Vamos brincar de fazer o clube na sombra, vamos brincar de toquinho na sombra. A gente vai criando brincadeiras. A hora do lanchinho, que tem que ter a fruta, tem tudo na sombra. Então era a hora de brincar, era a hora de sair um pouco do sol e ficar na sombra. Era uma forma que eu usava para atrair e tornar que interessante. E aí dá um pouco de fico e reabricar. A filha chega perto e fala assim, mãe, que horas que nós vamos brincar? Eu falo, ó, está certa, na hora. É uma forma de a gente conseguir tirar a criança um pouco da água, porque eles parecem peixes. Lembrando que a criança também pode ter câncer de pele, né, Lucas? Pode sim, é mais raro, justamente porque o câncer de pele depende dessa exposição acumulada ao sol, mas pode sim. Mas acontece, né? E Shell, além do sol, tem areia, cloro na piscina, sal do mar, tudo isso irrita e parece que piora o efeito do sol, não é verdade? Exatamente. O que você indica para tudo isso? Olha, a esfoliação antecipada vai ajudar a pele a se preparar pessoal. E quando você volta, não havendo aquela ardência, aquela pele maculada, desvelhada de sol, uma nova exposição para retirar o excesso de camada córnea, porque todos os dias morrem células e nascem células. A célula vai perdendo o núcleo e criando essa camada córnea. Com o sol, essa camada vai ficando mais enrijecida, é isso que faz descascar. Cuidar dos pés é essencial depois que se volta da praia, porque surgem dificuldades, né? No verão, a pessoa usa mais sandália, com acúmulo de poeira pode rachar mais o pé, dá aquelas rachaduras desagradáveis. Então, a gente está sempre tendo esses cuidados para evitar essas... Para cloro, o que você indica? Sempre aqueles... Não só no cabelo, mas na pele. Eu acho que a utilização do filtro solar, depois que você sai do mar... Hidratante. É, exatamente. Hidratante. Depois que você sai do mar ou da piscina, há água doce para você retirar o excesso de pó. Ah, principalmente na praia, né? Porque o sal também... Eu sou uma pessoa que, quando eu entro no mar, eu saio e procuro água doce, porque o sal não importa. Ele enche de bolinhas vermelhas, aquilo só arde. Então, eu saio do mar e já procuro água doce. Você protoeja, Mônica? É, é irritação mesmo. É irritação. O sal e o iodo, né? É, o sal e o iodo. Então, é uma forma de me proteger que eu falo para todo mundo. Use isso. Uma coisa que acontece com muita gente, principalmente as pessoas mais gordinhas, é a perna raspando uma na outra, na praia, para fazer caminhada. É uma criança que tem a perna também mais fofinha e fica realmente assado entre as rochas. Acho que junta o sal, a areia. Vai friccionando, vai... Né? Nesse caso também... Aí é passar uma pomada mesmo, tipo o hipoglose, né? E os achotes, né? Mais compridinhos, essas pessoas que têm tendência, para evitar essa fricultura. As micoses também, né? São comuns, né? Os bichos de pé, as lava-miras, tem muito... a fezes dos animais pode contaminar, né? A gente tem que tomar um cuidado. Na areia da praia? Na areia da praia. Na areia da praia. Isso não dá muito para prevenir, dá? Chinelo? É, chinelo, né? E praias que talvez os animais não possam... Porque tem praias que são permitidos, animais, né? Aí pode haver mais essa contaminação. E agora eu queria saber, Rejane, como é que é a sua vida hoje sem praia? A gente está falando muito aqui de praia, de piscina. Deu para fazer essa readaptação de uma boa? Eu sou bem tranquila. Eu procuro canalizar em cada situação e eu canalizo por alguma coisa, entendeu? Eu trabalho no futebol americano, larguei o consultório e... Você é treinadora, né? Não, eu sou vice-presidente do BHI do futebol americano. Bacana. Sim, eu até trabalho isso com meus jogadores, entendeu? Porque eles têm uma... Como eu falei pra ele, eles têm uma dificuldade imensa de usar o protetor solar. E ficam no sol, frenando, né? É, e por causa do capacete, aí passa o protetor, fala que sua, que vai nos olhos. Então, assim, eu estou sempre com algum protetor. O homem não gosta muito de protetor solar. É o que eu falei pra ele, que eu estou lá no dermatologista que eu trato com... Do câncer de pele. O número de homens tem me assustado. Eu chego lá, assim, eu falo, não tem lógico. Cada dia mais homens com câncer de pele. Porque a mulher... Porque eles não se cuidam tanto, né? A mulher tem questão da idade. Então, você começa a usar o protetor solar, chega a uma certa idade, você começa a usar o protetor solar. Mancha, né? Ruga, mancha. É, envelhecimento, né? Isso. A idade da mulher, sem dúvida, é mais aflorada. Então, ela usa o protetor por outro motivo. Isso. Quando, na verdade, ajuda em outra coisa, mas, na verdade, o motivo essencial mesmo é evitar o envelhecimento precoce. Nos homens, é mais difícil de vencer. Realmente, eles passam a usar por preocupação com a saúde mesmo, só que numa faixa etária mais alta. Hoje, os meus filhos já passam o protetor solar por causa do meu caso. Sim. Entendeu? Porque eles veem o meu sofrimento. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, eles aceitam, mas mesmo assim tem uma dificuldade. Já temos perguntas aqui dos telespectadores. Vou passar aqui para o Lucas. Ana Cláudia Grossi pergunta, muitas pintas na pele podem ser decorrentes de exposição ao sol? São indícios de que há algo errado com a saúde da minha pele? Sim. O sol estimula a formação de novas pintas, nevos e outros tipos de mancha. Nem sempre isso é um sinal de alerta. Na verdade, existem... Mas aumenta, né? A sarda... Sim, sim, sem dúvida. A formação de manchas na pele depende da radiação solar para estimular a produção de melanina, né? Nem sempre é um sinal de alerta. Obviamente, ela não vai saber diferenciar entre uma lesão benigna e uma lesão eventualmente maligna. Daí está a necessidade de procurar rotineiramente um dermatologista, uma vez por ano, para saber se realmente aquilo ali merece uma investigação adicional ou não. E a pessoa que já é naturalmente mais pintada, ela tem que tomar mais cuidado? Sim, sim. Uma pessoa que tem, por exemplo, 20 lesões, 20 pintas, merece uma atenção. As pintas normais, assim. Sim, merece uma atenção. Fazer um diagnóstico dermatoscópico periódico para saber se aquelas pintas são realmente benignas ou não, né? Porque, às vezes, a pessoa que é mais ruiva, que é mais clara, né? Tem o braço pintado, o colo pintado, né? Sim. Aí ela tem que se proteger ainda mais, né? Ainda mais. Ainda mais uma pessoa clarinha, ruiva, por exemplo, tem proteção endógena, né? Própria nenhuma. Ela não tem uma capacidade de se proteger. A melanina dela é muito escassa. A melanina é o nosso pigmento que protege contra o sol. Então, quanto mais clara a pessoa, potencialmente é mais perigosa, é mais vulnerável a formação dos cânceres. O Alexandre Gonçalves está perguntando, existem cuidados especiais para quem tem tatuagem e quer se expor ao sol? Que cuidados são esses? As tatuagens merecem hidratação logo após a exposição solar ou imersão em água para não ficar com aquele aspecto muito ressecado, escamativo. Mesmo uma tatuagem antiga? Sim, a gente aconselha proteger do sol com protetores potentes, tanto físicos quanto químicos, para evitar que essa tatuagem perca os limites, fique desbotada. Shell, a gente estava falando aqui dos homens que normalmente são mais descuidados. O que você percebe no seu dia a dia, no seu atendimento? Eles estão mudando, eles estão se cuidando mais? E que tipos de cuidados que os homens devem ter nessa época do ano? A gente tinha que parar com essa história de brinquedo de menino e menina, pele de mulher e pele de homem, não é? Eu acho que a gente tinha que parar. Eu parei. Não é brincadeira. Então, o paciente meu, quando vai fazer um tratamento corporal, eu sempre incluo uma limpeza facial diária. Falei, você normalmente limpa o seu rosto? Passa, limpa mesmo com um filtro de limpeza? Não, passa um tom, passa um hidratante, uma proteção solar? Ah, não. Então, eu vou fazer isso aqui. Ah, Shell, mas eu não gosto de cremes. Falei, não tem problema. Vou fazer com o flúor de limpeza, tônico, é líquido. E depois eu vou passar água termal, que é um hidratante sem creme, sem óleo, água termal. A água secou, ficou lá uns 15 minutinhos. Eu vi o protetor solar em pó. Ah, sim, hoje não existe, né? Não nota, isso aqui, não, não fica com o caso de quem passou base? Não, porque ele é muito gentil e são tonalidades da pele. A gente não vai fazer uma placa na cara dele em pó com um pincel normal daqueles de maquiagens que são principais de equipamento que eles falam. Eu passo pó, porque ele pode suar, não arde os olhos. Então, ele vai correr a jogar uma pelada, aquilo não desce para os olhos. Eu queria perguntar ao Dr. Lucas, se essa eficiência é comprovada, eu sinto que as peles estão melhorando, sinto que está na mão, lógico, que é a sua especialidade. E a resistência é menor do que o protetor solar. É aquele que tem que se passar de forma em uma hora, porque eles não passam. Já é uma ajuda, assim, o que a sociedade brasileira de dermatologia mecaniza, na verdade, é que os pós compactos sejam usados como retoque, porque às vezes a gente não consegue usar com a concentração adequada para cobrir completamente com o pó, senão dá uma característica muito artificial. Então, normalmente, eles são usados para complemento, por exemplo, na hora de reaplicar, e são muito úteis, realmente. Você passa o protetor em creme e depois o pó. Eu normalmente uso isso. Ótimo, excelente. O papo está bom, mas chegou a hora de fazer mais um intervalo. Ainda dá tempo de participar do programa, viu? Mande a sua pergunta, sua participação é super bem-vinda. Eu volto rapidinho e continue com a gente.